Alô meu amigo Plínio Santos e Nenê da WN Studio Gravando tudo ao vivo, tamo junto meus amigos Mário Santos Vou seguir me disfarçando o sofrimento no falso sorriso Enquanto você não volta eu vou fingindo, fingindo que estou bem Vou seguir me disfarçando o sofrimento no sorriso falso Enquanto você não volta eu tô em outros braços, fingindo que estou bem Mas quem vê esse sorriso não percebe o quanto sofrimento Quem olha meu rosto não chega dentro do meu coração Não imagina que a minha vida tá valendo nada É a solidão que tá dando risada Sorrindo da minha cara Me chamando de fraca Vou seguir me disfarçando o sofrimento Não faço sorriso Enquanto você não volta eu vou fingindo, fingindo que estou bem Vou seguir me disfarçando o sofrimento no sorriso falso Enquanto você não volta eu tô em outros braços, fingindo que estou bem Mas quem vê esse sorriso não percebe o quanto sofrimento Quem olha meu rosto não chega dentro do meu coração Não imagina que a minha vida tá valendo nada É a solidão que tá dando risada Sorrindo da minha cara Não imagina que a minha vida tá valendo nada É a solidão que tá dando risada Sorrindo da minha cara Me chamando de fraca Não imagina que a minha vida tá valendo nada É a solidão que tá dando risada Sorrindo da minha cara Não imagina que a minha vida tá valendo nada É a solidão que tá dando risada Sorrindo da minha cara Me chamando de fraca Não imagina que a minha vida tá valendo nada Legenda Adriana Zanotto